O valor da raiz da equação é um número... Ah, vamos lá, ele quer o valor da raiz da equação. O que vai acontecer aqui, galera? Vem cá. Primeira coisa, você tem que ter na mente isso daqui para fazer esse tipo de questão. E aí você não vai errar. Antes eu vou trocar essa ideia com vocês. Olha para cá o que você tem que ter em mente para não errar. Por exemplo, se você tem assim, 2² vezes 2³. Correto ou não? Vamos lá? Propriedade e potência. Vamos recordar. 2² vezes 2³. Como é que a gente faz isso, galera? A gente repete a base e soma os expoentes. Ou seja, toda vez que eu tiver uma base e o expoente for uma soma, eu posso voltar para a multiplicação. Posso ou não posso? Se eu tiver assim, por exemplo, 4³ mais 7. Como é que pode ficar? 4³ vezes 4³. Estamos juntão nessa revisão? Agora, se eu tiver assim, 3³ mais 2. Eu vou abrir isso o quê? Numa soma. Como é que... Numa soma não. Num produto. Vai ficar como? 3³ vezes 3³. Foi? Joga aí no bate-papo para a gente trocar essa ideia. Vamos lá. Estou esperando. Eu vou abrir. Eu vou abrir. show? beleza bem lembrado, maravilha pega esse bisu porque a gente vai precisar disso daí pra resolver não tem jeito, nós vamos precisar disso agora se você tem assim, por exemplo 3 elevado ao quadrado sobre 3 elevado a 7 sobre 3 elevado a 2 como é que a gente faz isso daí? galera, repete a base e diminui os expoentes, não é isso? 7 menos 2 então se você tiver uma diferença nos expoentes o que você pode fazer pra te ajudar? galera, olha pra cá, se eu tenho 3 elevado a 7 menos 2 como é que pode ficar? 3 elevado a 7 sobre 3 ao quadrado o que tá com menos vai pra baixo, tudo bem? e aí segue que se você tem 3 elevado a x menos 2 opa só você memorizar se é mais eu boto 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado show de bola ou não? se é menos como é que eu faço? 3 elevado a x dividido por 3 elevado ao quadrado é só prestar atenção nisso ficou claro pra todos? manda aí no bate-papo pra gente trocar uma ideia vai lá, manda aí vamos lá André, vamos deixar anotado isso daí pro Fumark pra gravar um curso de exercícios lá pro site, tá? só manda aí show de bola pegamos porque se a gente tem essa ideia a gente mata a próxima questão muito rápido claríssimo, né? valeu Gabriel bem claro André show então vamos lá vamos quebrar agora tão claro quanto o cristal show Brasil acima de tudo então vamos lá vou apagar isso aqui você dá o seu pause copia e eu vou apagar isso aqui tá? estou apagando isso aqui pra gente cair dentro olha a equação o valor da raiz da equação ele quer resolver essa equação 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x menos 1 igual a 40 aí irmão fala pra mim aí no bate-papo o que vai ter que fazer aqui 2 elevado a x mais 1 é mais ou é menos no expoente? é mais correto? se é mais como é que fica isso daí galera? se é mais fica 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1 que é 2 ok? joga aí eu vou esperar aqui tem um delay já joga aqui se tá ok esse daí do mais e o que a gente tem que fazer com o outro que é menos vai lá joga aí multiplicação e divisão show de bola show de bola Brasil Brasil? então vambora maravilha vou meter bronca vou meter bronca então vamos lá vou meter bronca aqui vai ficar multiplicação mais 2 elevado a x dividido por 2 igual a 40 maravilha então pega esse bisu para você não errar filho olha para cá então filhinho eita tá saindo tudo então vamos lá agora galera o que eu vou fazer 2 elevado a x isso show de bola agora vamos lá o que eu vou fazer aqui galera é tirar para sair com esse 2 aqui como tem uma igualdade você vai multiplicar esse por 2 e esse por 2 e aí opa caiu tá viva sujou a blusa não então vamos lá para sair aqui galera você vai multiplicar esse 2 e esse 2 tudo bem tranquilo então você vai fazer 2 vezes 2 4 então vai ficar 4 vezes 2 elevado a x não entendi Renato olha só você tem os números aqui você pode fazer como se fosse uma fração porque é uma fração fazer desse lado depois ir para lá para ser mais prático você multiplica aqui e multiplica lá quando você vai multiplicar o 2 por isso você não consegue multiplicar por 2 elevado a x porque você não sabe o valor de x porém você pode multiplicar pelo 2 2 vezes 2 é 4 vezes 2 elevado a x mas aqui não vai multiplicar ninguém fica 2 elevado a x igual a quanto filho meu 80 show de bola show de bola show de bola agora galera pensa comigo 4 vezes o que é isso aqui 4 vezes 2 elevado a x isso daqui é 1 vez 2 elevado a x se eu tenho 4 vezes 2 elevado a x mais 1 vez deixa eu até tirar aqui porcaria estou jogando tudo no chão estou maluco vamos lá se eu tenho aqui galera pensa comigo 4 vezes 2 elevado a x mais 1 vez 2 elevado a x quanto dá? junta 5 vezes 2 elevado a x maneiro né? e aí tu não precisa botar em evidência não precisa disso não pensa 5 vezes 2 elevado a x porque você está vendo filhão olha aqui o que você está vendo 4 vezes 2 elevado a x mais 1 vezes 2 elevado a x faz na mão faz na mão aí comigo em casa 4 vezes 2 elevado a x mais 1 vez 2 elevado a x dá quanto? 5 vezes 2 elevado a x show? joga aí bate papo vamos que vamos vamos lá maravilha né? pode fazer artifício aqui eu prefiro usar essa daí sem artifício eu deixo a charles então eu deixo o artifício para quando é ao quadrado eu prefiro fazer 100 isso daqui eu vou na mão mesmo tá? 5 está multiplicando vai para lá dividindo e aí fica 2 elevado a x igual a 16 fatorando 16 2 elevado a x igual a 2 elevado a 4 né? fatorando 16 e aí qual o valor do x? 4 acabou ele é um número inteiro e positivo letra A vai para o valor do x vai para o valor do x vai para o valor do x